Um morador de rua foi encontrado morto debaixo de uma cobertura de ponto de ônibus. Foi agora pela manhã, em Pinhais, na região metropolitana. Com a temperatura na faixa dos 8 graus durante a madrugada, a suspeita é de que ele tenha morrido de hipotermia, que a temperatura tenha aí contribuído, infelizmente, para a morte deste morador de rua, que é conhecido na região como Beto. Ele foi reconhecido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. A gente acompanhou toda essa história no Bora Paranal, vivo com Cristiano Santos. Para você que ainda não assistiu, todos os dias temos esta novidade na tela da Band. Entre 7 e 9 da manhã, todas as informações ao vivo aqui na tela da Band.